Salve, salve pessoal! Beleza? Santanão na área. E galera, hoje a gente vai testar e finalmente saiu o jogo Pulse, que é um jogo aí de exploração. Ele é um jogo que não tem história, ele não tem nada, né? Ele é um jogo que a base dele é exploração, orientação, né? Tem uma parte de imersão, porque graficamente o jogo é muito bom, então tu tem uma imersão muito grande mesmo. Tem um pouquinho, sente um pouco de medo, mas o jogo promete que tu não vai levar susto. Tem um pouco de mistério, tem um pouco de tudo, rapaziada. Tem quebra-cabeça, tem tudo, mas... Vamos ver como é que vai ser a experiência. Eu até vou deixar no canto superior direito, esse primeiro capítulo eu já tinha feito na demo, né? Parece que o jogo já trouxe algumas melhorias gráficas, porque lá nas opções já tinha algumas coisas pra mexer lá, na demo tu não poderia mexer em nada. Então eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser, principalmente os outros capítulos, né? O primeiro eu terminei na demo, só que assim, o jogo é tão complicado, cara, essa parte de navegação e orientação, que eu já fiz o primeiro capítulo e eu não sei se eu vou conseguir acertar agora, pode ser que eu demore mais. Mas bora testar aí. E antes de começar, rapaziada, recadinho de sempre, só pra avisar a galera, quem não tá sabendo ainda ou quem tá chegando agora, as minhas lives são na Twitch, twitch.tv barra de Santana TV, e no YouTube eu só coloco esses vídeos de primeiras impressões e tal. Às vezes eu jogo os vídeos da live mesmo, eu passo pro YouTube também, tem os shorts e tal. Eu mudei por causa dos números da live que estavam um pouco atrapalhando um pouco nos meus views. Eu tava tendo que fazer muitas horas de live no YouTube pra ficar com uns views bons e tal. Mas é uma coisa provisória, até que eu fiz isso pra poder ter acesso a algumas chaves de jogos aí que a gente tá conseguindo ter agora. Inclusive, já pro mês de maio vai ter jogo novo aí, eu já recebi umas chaves. Então, fiquem atentos aí e não se esqueçam de se inscrever, rapaziada, que a gente tá com a meta de mil inscritos pra pegar a segunda parte da parceria com o YouTube, beleza? E quem tiver mais à vontade ainda, tem o plano de membros que vai de 2,99 até 14,99. E bora jogar então. Será que eu tenho que apertar aqui? Caraca. Ia ficar esperando ali. A movimentação do jogo assim, o movimento do personagem da cabeça é um negócio fora de série. Eu vou ter que me lembrar agora como é que era. não deixa rastro. Peraí que o Sinquiryu alteri e o... Vou botar aqui. Pronto, resolvido. Ele não tem a parte dos rastros, né? Eu até achei que na versão final eles iam colocar alguma coisa relacionada ao rastro. Eu não me lembro, cara, o caminho. Eu só sei que no... Eu lembro que na demo, uma coisa que eu passei a entender é que os números... O primeiro número é o número... O primeiro número é o número de... Do andar que tu tá e o se... E agora eu não lembro, acho que é pra cá. O segundo número. O segundo número é o andar que tu pode chegar, né? E eu lembro que... Ih, não era pra ter barulho aqui... E eu lembro que... Eu achei... Isso aqui eu não lembro, hein? Caraca, isso aqui eu também não lembro. Eu não tive aqui. Ih, será que os caras mudaram só de sacanagem? Ah, isso aqui eu lembro. Eu achei uma hora uma porta que era de 1 a 5. Ih, eu acho que não era aqui não o lugar que eu lembro. Ih, não era aqui não. Bom, o jogo... Eu tô correndo, assim, porque o jogo promete não dar susto, né? Então... Tô de boa. Parece que o cara dá uma patinada quando sai da piscina. Se tivesse correndo... Ih, cara, eu tô perdido. Eu achei que eu tava num lugar, mas eu não tô, cara. Cara, era pra ter umas placas na parede, velho. Tá, aqui eu lembro. Os caras tiraram as placas, velho. Porra, aí é... Aí é pra ferrar, né? Tem uma placa que falava, é... De 1 a 5 e tal. Eles tiraram, cara. Aí ferrou mesmo. Aí... Tudo muda de figura, porque eu vou ter que andar... Ou entrar... É da mãe. Nossa, velho. Isso aqui é onde eu tirei a foto da demo do... Do jogo. Tá, aquela escada eu lembro. O cara recolhe a escada. Vou pegar a bunda. Mas aí eu não lembro mais, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Caramba, parece que eu já passei aqui. Uhum. Volta. Nossa, cara. Os caras ferraram demais, porque antes tu tinha uma referência de umas plaquinhas... Que falavam o andar atual e... E qual andar que tu conseguiria chegar. Deixa eu ver se é por aqui. Eu não lembro de ter feito isso, mas... Deixa eu ver aqui. Eu lembro que eu passei num corredor escudo... Escuro. Ó, eu não lembro de ter passado por aqui. Será que tinha algum... Nossa, eu não passei por aqui. Será que tinha algum nível de dificuldade lá no início e eu não vi, cara? Eu sei que eu tenho que chegar num andar 5. Opa, peraí. Eu acho que eu lembro disso aqui um pouco. Ah, eu acho que é por aqui que tem um... Ah, tô me lembrando, tô me lembrando. Aí tem um negócio escuro. É ali mesmo. Peço desculpas aí, porque tem gente que... Pra alguns... Tudo é novidade, né? Corre aqui. Vai que eles botaram alguma coisa nova. Mas olha a imersão do jogo. Ó, é aqui mesmo. Achei. Aí o cara sobe. Olha que imersão foda do jogo. Respiração, eu não lembro de ter essa respiração legal também. O problema é que quando chega aqui, ó... Ah, tá. Agora é o... Escorregador. Eu achei que já ia ser o final aqui, então ferrou. Vamos descer no escorregador aqui. Da hora, né, velho? Agora eu tenho que tomar cuidado aqui, hein. Vou botar ela na frente. Será que deixa o Mi jogar pra lá? Não tem botão de pulo. Aqui eu me lembro mais ou menos também. Tem algum bicho por aqui. Caralho. Aqui. Eu não achei o cara da parte de um... Ata lead lana. Eu não lembro se eu tenho que seguir essa placa Ou se eu tenho que ir lá pra direita Eu acho que lá na direita vai ter mais alguma coisa Mas vamos seguir a placa Ela dá meio a entender que é uma saída Mas se não for aqui a gente volta Ah, eu lembro disso aqui também É por aqui mesmo, eu acho Na demo eu sentei na cadeirinha ali pra ver se tinha uma conquista, né? Mas como era demo, não tem conquista, né? Vamos ver se vai ter uma conquistinha ali se não tá na cadeira E tá nas duas já Respira Deu nada E tá na outra Não deu nada, então vou continuar Talvez eu tenha que voltar tudo, hein? Porque eu não lembro Cara, mas eu tô de cara Porque sem placa é difícil, hein, velho? Aqui é porque eu me lembro de alguma coisa É isso mesmo, eu tinha que descer pra depois subir Ah, não, eu cheguei Só me jogar Não posso errar aqui agora E é uma conquista E agora? Será que ele vai pro 2 direto? Nossa senhora Já foi pro 2 É, continua a ser o mesmo Caraca, tá muito escuro Caraca, falaram que não tinha bicho Caraca, eu tô achando meio escuro Até vou ver uma parada aqui, rapaziada É, eu não tô entendendo Pode ser que seja o meu monitor Não era pra tá assim Será que eu consigo voltar aqui Pra ver se dá pra subir Ou só descer mesmo E aí Vamos lá. Pô, e aquele escorregador lá, né? Eu acho que vai ter alguma cilada Vai escorregar e vai voltar aqui embaixo E vai ter que subir tudo de novo Tomar cuidado Vou dar uma clareadinha, eu acho, rapaziada Um pouquinho Isso aqui não é medo não, rapaziada É... É só pra ter uma orientação, tá louco? Não é possível que seja tão escuro assim Aqui tem uma escada Não, não, não Tem que ficar de olho nessa escada Tem outra aqui no meio Tá, vamos dar uma olhada rápida aqui Meu Deus Não, 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 não Não tem uma lanterna, nada? Deixa eu ver Eu vou dar um... Uma espiada aqui Não tô chegando na... Dá pra olhar daqui? Quietada Ai meu Deus Posso dar um arrepio agora Não vou entrar ali não Caraca, velho Chegou a dar um arrepio Tá, a escada eu fui Eu não deixei nada pra trás, né? Eu dei uma olhada ali Mas tava muito escuro Tinha aqui Tá, círculo e triângulo e reto Círculo, triângulo e reto Vou ignorar os dois Vou dar uma espiada lá O círculo tava na minha direita Então se eu voltar ali Eu tenho que ir pra direita agora Tá, aquele escorregador que a gente tinha visto Era o verde, né? Caraca, é muita porta, galera Ó, aqui tudo indica Se eu for aqui Eu vou sair lá onde eu tava, né? Ah não, mas ele não vai pra esquerda Caramba, velho Tô começando a... Chegar num ponto Respira Respira Tá Meu Deus Agora eu acho que eu tô num ponto meio que sem volta É ali, né? Opa, ali vai pro triângulo Beleza Ali eu volto Provavelmente O triângulo eu vou pra outra parte Meu Deus, agora ficou difícil Peguei isso aqui Nossa Ah, eu fui dar uma olhada, né? Tá Vou continuar indo no círculo De onde que eu vim mesmo? Tá ali, né? Tem uma porta Eu vou continuar indo no círculo Só que eu não quero voltar lá naquela porta, né? Naquela porta que tinha triângulo Nossa, cara Sabe que eu acho que eu vou voltar pra aquela porta? Eu já tô desorientado, rapaziada Eu não sei Agora Agora eu não tenho mais como voltar Porque eu já tô totalmente desorientado Será que essas cadeiras são tipo um guia? Respira Respira Tô desconfiado que essas cadeiras aqui são como se fosse um... As bandeirinhas de uma trilha Oh, caramba Pera aí Ah tá, eu já tô confundindo com outro mapa lá na real Opa Ó, aquela escadaria É? Pô, meu Deus Nossa, deu até um arrepio agora Eu ouvi, mas eu não entendi Cara, eu vou descer Medo, velho Vou descer olhando pra trás Ai, caralho Capaz de eu estar no caminho E agora eu vou aqui Ou vou ali Eu vou dar uma subidinha aqui de leve Pra ver o que tem ali em cima Opa, tem uma porta bem brilhosa ali, né Tá, vou dar uma olhada Vamos acreditar aqui Eu não tô chegando no lugar que eu já passei Pelo amor de Deus Nossa Senhora Vou falar pra vocês Dá uma nervosinha, hein Uma agonia De leve Principalmente que agora eu andei uma cacetada E acabei de chegar num lugar que eu já tinha Nossa, e aqui? Onde é que eu tava? Tá Como é que era mesmo? Eu falei que ia dar uma subidinha Acho que foi daqui que eu vim É É, eu falei que ia ali Vamos subir aqui Ó, tem portas Que tem essa parada brilhando ali, né Ó, isso aqui, ó Aberto Foi aquela hora que eu passei Que eu vi alguma coisa Ih, caramba Tô aqui de novo Acho que eu vou voltar lá naquele salão, rapaziada Aquele salão que tinha Meu Deus, velho Impossível, cara Que é o mesmo Não é o mesmo, cara É o mesmo, cara Vamos Nossa Tá, eu vou pro triângulo Ai, meu Deus do céu Vou tentar não voltar pra lá Opa Tem um símbolo Opa Coisa de cheirinho Putz, sei lá Tem um círculo De novo Essa fase aqui É mais difícil Nossa, velho Eu tô muito perdido Pelo menos eu achei uma coisa diferente Dá pra entrar aqui Caraca, eu não vou entrar aqui não Eu voltei pro mesmo lugar, tá Agora eu andei em círculo É isso? É Ah, eu vou lá naquele lugar Até que eu andei em círculo mesmo Que agora eu Não lembro do salto aqui Vamos ver se aqui no É pra ter uma parada Vamos ver se vai ter um Tobogã por aqui Nossa, eu acho que eu nem andei em círculo nada Eu tô é perdido mesmo Ih, ó Aquela piscininha Caraca, velho Não lembro disso aqui Ou lembro Caraca, isso aqui tá parecendo que tá me convidando pra entrar ali Ai, velho Tomara que eu não volte pro início de novo Meu Deus Ó Ó Ih, caramba Ah, tá, não é Eu achei que era aquela escada do início Balanço ali Tá Beleza Não tô andando mais em círculo Já achei coisa diferente aqui Nossa, que IQ Tá Tá Vamos encarar como se fosse aquela outra fase Quando eu cheguei numa parte assim Eu achei alguma coisa Certo? Como encarar como se eu Realmente Eu acho que o cara quando desenvolveu esse jogo Item Eu acho que quando o cara desenvolveu o jogo Ele se perdeu também Deve ter pensado Cara, onde é que tá aquela parte lá mesmo? Ah, ele não achou mais Opa E agora? Será que é aqui mesmo, rapaziada? Ó Nossa, não cai? Caraca, velho Eu tava querendo me jogar ali Achei que eu ia cair Cara, que eu subi bastante, hein Eu acho que eu tô próximo do Tô próximo de voltar pra um lugar que eu já vi Cara, eu vou arriscar Desci de novo Ai, caralho Tem porta ali Tem porta ali? O que que é isso aqui? Ah, círculo Aquele círculo, ó Caraca, o jogo tá bem Tá bem legal mesmo, cara Mas dá uma agonia, cara Porque tem horas que tu arrisca E aí não tem mais volta Tem que ir Vamos ver Parece que agora eu tô avançando bem Porque eu não encontrei nada que eu já vi antes Mais umas cadeiras aqui Eu tô achando que a cadeira é a referência mesmo Tá descansado aqui Respira Tem uma música rolando aqui Vamos lá Caraca Caraca Eu achei que eu tava no início de novo Já pensou, cara? Eu dou essa volta toda e quando eu vou ver Mais uma estátua Eu vou ver mais um Ih, caramba, aqui é assim Não Achei que era assim sair daqui Até aqui Admirar um pouco aí a arte Vira Olho em volta Levanta Nossa, ele trocou de cadeira Pô, vamos sentar aí nas quatro cadeiras Só pra Não sei se na Steam faz esse tipo de conquista idiota Mas Espera Não tem Eu que fui idiota Escorregador verde Putz Escorregador verde não era o que ia pro início Tá Eu acho que eu não posso ter medo de descer nesse escorregador verde Será que eu tenho que ter medo? Não, o escorregador verde vai nessa piscina que eu tava ali Cara, eu acho que eu não preciso fazer isso aqui Se bem que tá subindo bastante Ah, eu vou fazer Ah, porra Beleza Beleza Só essa entrada mesmo É água aqui Meu Deus, velho Não vou entrar aqui Se for o final aqui Vamos olhar antes aqui Me diz que... Não, ali não tem saída Ah, eu vou olhar ali Qual é uma espiada? Eu vou entrar de costas Pra ele Correr de costas aqui Ai Nossa, ainda bem que volta Se eu voltasse lá pro início Eu só ia dizer Obrigado pessoal Vamos encerrando mais um vídeo Olha aí Olha aí Nossa Onde é que é o... Corregador azul, rapaziada Acabei de achar o início do corregador azul Corregador azul Nossa, velho Tô com medo de entrar nesse corregador azul aí E pior é que eu acho que não tem mais nada aqui É ele, rapaziada Deixa eu me lembrar, cara Acho que o azul ia lá pro início, né? Não O verde ia lá pro início Ah, mas vamos lá Vai ser uma aventura boa, né? Vamos arriscar um pouco Ah, terminei Boa, rapaziada Mas então Cara Jogão Eu gosto muito desse jogo de exploração E, cara Esse jogo tem um fator agoniante Que é Do se perder E não querer voltar pro início Isso me Pra mim, assim No meu caso, cara Eu sou muito agoniadão mesmo Mas eu gostei muito do jogo Vou Pretendo jogar ele em live aí Vou ver se eu consigo fazer Numa live inteira Numa live só Eu consigo fazer o jogo inteiro Mas aí eu vou disponibilizar pra vocês Esses dois aí Os dois primeiros capítulos Já gostei muito Eu acho que a dificuldade vai aumentar, tá? Tem tudo pra aumentar A primeira ali eu achei Eu tinha já a lembrança Mas mesmo na demo Eu fiz muito rápido ali A primeira parte Essa segunda eu já achei difícil, tá? Sem aquelas placas Dizendo ali O andar É muito difícil Muito difícil mesmo Mas eu vou Deixa eu só botar Pra começar aqui E aí eu vou dar um Vou lá pro menu Ó, vou terminar aqui O escorregador Aqui começa Fechou Vou fazer o seguinte Faz pra ir só pro menu Ah, não tem como ir só pro menu Não, tá aqui Então é isso A gente vai pro terceiro Tem um 4, 5, 6 É, acho que dá pra fazer uma live sim Vamos ver Mas é isso rapaziada Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gostei muito do jogo Muito divertido mesmo Mas a gente Se eu fizer mais Um capítulo Vai superar muito Ali a uma hora Com certeza Só pra não estourar muito o vídeo Vou deixar com esses dois capítulos De repente eu até faço De dois em dois De repente eu disponibilizo Pra vocês De dois em dois Não esqueça de deixar o feedback Se vocês querem que eu faça um pouco mais Eu divulgo os vídeos da live Aqui no YouTube Pra fazer a série Mas na live Lá na twitch.tv Barra atsantanatv Com certeza vai ter os outros episódios Os outros capítulos Fechou rapaziada Então não esqueça De deixar aquele follow Deixar a inscriçãozinha aí Deixar o likezão Se quiser me seguir Nas minhas redes sociais É atsantanatv Barra É Santana TV No Twitter No Instagram E no TikTok E na Twitch É Twitch.tv Barra atsantanatv Fechou? Grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até mais Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.